A Receita Federal vai facilitar a quitação de dívidas tributárias de micro e pequenas empresas para movimentar a economia. A adesão ao programa Litígio Zero começou em 1º de fevereiro e pode ser feito no gov.br barra Receita Federal. A medida pretende facilitar a vida do micro e pequeno empresário. E além deles, qualquer pessoa pode participar do programa Litígio Zero, que oferece de 40% a 50% de desconto sobre o total da dívida tributária e parcela em 12 vezes o valor final. A Receita também quer reduzir os processos judiciais e promete não cobrar juros do contribuinte que encerrar o litígio e negociar a quitação do débito. O descreto está sendo discutido há muitos anos, então nesse caso a gente considera de baixa recuperabilidade e ao mesmo tempo existe um propósito que está por trás disso tudo, que é devolver a regularidade a essas pessoas, sejam cidadãos, sejam as empresas, para que elas voltem a movimentar a economia. Para o governo federal, a renegociação de dívidas com a União traz vantagem para o Tesouro Público. Mesmo que o montante a receber seja menor, o dinheiro arrecadado ajuda a organizar o orçamento. O governo federal consegue fazer caixa e é muito importante nessa situação que a gente se encontra com essa necessidade de diminuir déficit. Nós temos uma estatística da possibilidade máxima de recuperação, que são 35 bilhões de reais.